Quase sete e meia no relógio, a Prefeitura de Curitiba ampliou a vacinação contra o vírus HPV nas unidades de saúde da capital. Agora quem tem entre 15 e 26 anos também pode tomar a vacina. O repórter Lucian Piquete tem outras informações pra gente sobre essa campanha. Boa noite, Lucian. Pra quem que é a vacina agora? Qual que é a idade, a faixa etária, Lucian? Boa noite mais uma vez pra você, Thaís. Escola todo mundo. Olha, a faixa etária é pra jovens, homens e mulheres entre 15 e 26 anos. 15 e 26 anos é a nova faixa etária. Essa fase da campanha, ela é temporária, ela foi uma orientação do Ministério da Saúde, vale pra todo o Brasil e vai até o fim dos estoques. O que que acontece? É uma forma de zerar os estoques, que no Brasil existe muito ainda, estoque de vacina pra vencer. Então é uma forma de zerar esses estoques. Não é o caso de Curitiba. Curitiba tem dois lotes da vacina, são cerca de 8 mil unidades e esses lotes vencem só no ano que vem. O primeiro lote em fevereiro, o segundo lote em março, mas mesmo assim a Secretaria Municipal de Saúde decidiu aderir a essa orientação do Ministério da Saúde e ampliou a campanha de vacinação. Essas pessoas entre 15 e 26 anos que tomarem a primeira dose já têm garantidas as outras duas doses da vacina. Depois que terminarem os estoques, aí sim volta a valer a orientação inicial, o público-alvo inicial, que são jovens meninos e meninas entre 9 e 15 anos de idade. A vacina contra o HPV, o papiloma, vírus humano, ela protege, no caso das meninas, contra o câncer de colo de útero. E no caso dos homens, dos meninos, protege contra os cânceres de garganta, anos e pênis. Escola Thaís. Obrigado, Lucien. Bom trabalho pra você, viu? Obrigado.